Eric Flores surgiu no Flamengo como uma grande promessa. Ele demonstrava uma ótima habilidade, velocidade e dribles desconcertantes. Porém, sua passagem no Flamengo foi marcada por excessos fora de campo. A carreira que prometia decolar foi interrompida por falta de empenho nos treinos. Fora dos planos do Flamengo, Eric Flores chegou a ser emprestado a vários times menores, como Boa Vista, Volta Redonda, entre outros. E em 2014, a diretoria rubro-negra decidiu não renovar o contrato do jogador. Após fim do vínculo com o Flamengo, Eric Flores rodou o Brasil, onde chegou a jogar no Fortaleza, Criciúma e Brasiliense. Em 2021, Eric Flores conquistou a Copa Verde com o Remo. E após uma boa passagem no Remo, Eric Flores foi contratado pelo FK Culesi, da Albânia. E após rodar o Brasil e o Mundo, Eric Flores está de volta ao Criciúma. Longe de ser aquele grande jogador que prometeu.